Henrique ousado, o melhor que tá tendo, brabo demais Rá, elite novo toda vez, é o bola tá Pra que esperar, se eu faço acontecer milha explosão É milha explosiva né Satisfação bebê, até os cara que te cura Que te pega malvadão e marca todo Você tá cachorro, sei que tu gosta de bandido E fudendo toda hora, faz minha p***a intenção Olha o disco Soco, 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 bate, bate Mas tem que bater com força Deixar minha bunda marcada, deixando a explosão doida Com carinho não vale, eu gosto quando me espanca Fodo na onda puta, bota pra fuder na puta Pupa, 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 pupa Se eu sei que eu vou colocando, pupa, 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 pupa Pupa, 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 pupa É caralho, tá pesado produtora, essa é a produtora de máximo respeito Renan no beat, barulhando tudo cachorro Satisfação bebê, aqui é os cara que te comem, que te pegam, é malvadão e marcadão Você tá cachorro, sei que tu gosta de bandido e te fudendo toda hora Faz minha picada e deixa, olha o disco Soco, 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 bate, bate, mas tem que bater com força Deixa minha bunda marcada, deixando a explosão doida Com carinho não vale, eu gosto quando me explica Filho da puta, bota pra fuder na trança Mas quando me explora Soco, soco, bate, bate Mas tem que bater com força Bota, 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 bota Bota pra fuder na trança Bota pra fuder na trança Sacando o brispo, só fuder colocando É caralho, tá pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito Renando beat Barulhando tudo, cachorro Jajaja